Ah, e essa questão é muito boa, gente. Essa questão é muito boa. Eu vou dizer para vocês, isso da diferença entre a complemento nominal e a adjunta de nominal não cai de forma explícita, muitas vezes de forma explícita. Cai desse jeito, assim, de um jeito sutil, mas se você não souber a teoria, você erra essa questão. Agora, se você sabe a teoria, você estuda comigo, né, gente? Se você sabe, aí está na ponta da língua a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal, você não erra essa questão, que a maioria dos seus concorrentes vai errar. Isso eu afirmo, assim, é uma questão difícil, que só quem estuda de forma séria, focada, vai acertar. Então, você vai acertar essa questão, você vai acertar, você está vendo essa live, você vai acertar a questão como essa, a questão desse tipo, e o seu concorrente vai errar, vai anular um item dele e você vai passar muito na frente aí. Certo? Eu estou falando, estou falando. Vamos lá. Os termos preposicionados a esse período, segundo período do primeiro parágrafo, e de alimentos, primeiro período do terceiro parágrafo, desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorre. Eu vou encontrar esses trechos e vou copiar e colar para cá para ficar mais fácil para explicar para vocês. Oiê! A questão de hoje foi retirada de uma das nossas lives. Quer ter acesso a muito mais? Clique no link abaixo deste vídeo para turbinar a sua preparação para concursos públicos. Então, os termos preposicionados a esse período, vou grifar aqui, e em função do clima e da oferta de alimentos, e de alimentos desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Como a gente vai fazer isso? Aqui, referentemente a esse período, nós temos um termo iniciado por uma preposição, a preposição a, a esse período. Esse termo está completando o sentido de que palavra? Referentemente a esse período. Está completando o sentido da palavra referentemente. Aí você fala assim, ah, então tem preposição, é objeto indireto. Não, não é objeto indireto. Não, objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Referentemente é verbo, não é verbo. Referentemente é o quê? Adjetivo. Desculpa, advérbio. 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 Então, o que nós temos? Qual termo preposicionado que completa o sentido de um advérbio? Complemento nominal. Lembrando, o complemento nominal é um termo preposicionado que pode completar o sentido de um substantivo abstrato. Isso é importante. Pode completar o sentido de um adjetivo e pode completar o sentido de um advérbio. Ok? Então, o complemento nominal, além de tudo isso, ele é um termo de caráter paciente. Ah, isso é importante depois para a gente fazer aqui a segunda frase. Então, aqui está completando o sentido de um advérbio, que é o advérbio referentemente. É um termo preposicionado, tem a preposição a. E muito bem. Certo? Até aí, tudo bem. Já sabemos que esse período é um complemento nominal. Agora, a gente precisa saber qual é a função sintática de de alimentos para saber se desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Vamos lá. Em função do clima e da oferta de alimentos. Aqui, nós temos a preposição de. Então, é um termo preposicionado. Pode ser complemento nominal também, mas pode ser outra função sintática. De alimentos está completando a palavra, o sentido da palavra oferta. Então, há objeto indireto. Não, não é objeto indireto, porque oferta é verbo, não é verbo. Então, não pode ser complemento verbal. Oferta é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato. E aí, abstrato. E aí que vem. Porque quando completa o sentido de um substantivo abstrato, pode ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Porque o adjunto adnominal completa o sentido de um substantivo concreto ou de um substantivo abstrato. Tanto faz. Então, se estiver completando o sentido de um substantivo concreto, o complemento nominal só completa o sentido de um substantivo abstrato. Aí você já sabe que é adjunto adnominal, que não é complemento nominal. Mas se está completando o sentido de um substantivo abstrato, se esse termo preposicionado está completando o sentido de um substantivo abstrato, ele pode ser tanto complemento nominal quanto adjunto adnominal. Ai, professora, então como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Pelo caráter. O adjunto adnominal tem caráter agente. Ou seja, pratica uma ação. E o complemento nominal tem caráter paciente. É isso que a gente vai analisar esse daqui na oferta de alimentos. Em função do clima e da oferta de alimentos. Os alimentos, eles oferecem ou eles são ofertados? Eles são ofertados. Os alimentos são ofertados. Então, aqui tem caráter paciente. É adjunto adnominal? Não é adjunto adnominal. É o quê? Complemento nominal. De alimentos é complemento nominal. Está completando o sentido do substantivo oferta. A esse período é complemento nominal. Está completando o sentido do advérbio referentemente. Os dois termos são complementos nominais. Então, os termos preposicionados a esse período e de alimentos desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorre esse item. Olha quanta coisa a gente precisa pensar para resolver essa questão. É bastante coisa mesmo. É isso, gente. A gente não faz decorando. A gente faz entendendo esse negócio do caráter agente, do caráter paciente. A gente precisa entender que é o adjunto adnominal caráter agente, complemento nominal caráter paciente para identificar a diferença desses dois termos. E a gente pensa assim, ah, mas a prova só cobra mais de 50% da prova interpretação de texto. Eu nem vou estudar isso, não. Eu vou focar em outras coisas. E aí, se você não estuda isso, você perde de acertar uma questão como essa que já elimina, passa um monte de candidato para trás. Então, é importante sim estudar gramática para ser o seu diferencial. Isso é muito importante. E, gente, não é fácil. Não é fácil, né? Não existe fórmula mágica. Fala assim, ah, eu vou, faça aqui no concurso, pá, te dou uma fórmula mágica. Não existe. É sentar e se dedicar com um método correto, estudando na ordem correta, estudando teoria, fazendo a prática, resolvendo questões. Isso de acompanhar a resolução de professores é muito bom porque você acompanha o raciocínio. Então, é fundamental ter um plano de estudos e executar esse plano de estudos para você alcançar o seu objetivo, que é passar no concurso público e tomar a posse. Esse é o seu objetivo. E para alcançar o seu objetivo, precisa se dedicar. Isso é fundamental. Então, não desanime diante de questões como essa. Eu espero que esse tipo de questão sirva mais como combustível para você, sabendo que você pode acertar essa questão se você se dedicar, do que como um fator desestimulante. Então, você vai olhar para esse tipo de questão, vai ficar mais animado ainda para estudar e para garantir a sua vaga. Beleza? Que seu concorrente, quem não assiste as minhas aulas, não vai acertar essa questão, não. Gostou da explicação? O vídeo completo e muitas outras resoluções detalhadas estão disponíveis para os meus alunos. Clique no link abaixo deste vídeo para estudar comigo e conquistar a sua aprovação. Eu espero que este vídeo até talvez em que você tenha comentado em português. Leveho e겠다 com75�� scared-semaçado que você pode acertar a sua aprovação.